Salve, eu te fico, tudo bem? Oi, Marcos. Marcos, aqui de Indaratuba. Boa. Chico, tira uma dúvida minha. Existe alguma vantagem ou melhor? Qual é a vantagem de eu fazer um remap numa CB500F? Não manjo nada de remap, tá? Eu vejo as pessoas falando, necessariamente eu não sei nem pra que que serve. É assim, tem uma noção, né? Melhorar desempenho, alguma coisa, mas isso prejudica a moto? Isso vai fazer com que ela dure menos? Vai fazer com que ela gaste mais? Vai fazer com que ela gaste menos? Dá um toque aí pra mim. Obrigado, meu querido. Uma boa noite. Um beijo, Marcos. Não, em tese, não. O remap, Marcos, ele é... Eu tenho um vídeo aqui no canal, sugiro que você assista, eu explicando o que que é o remap, pra que que ele serve. Eu vou super resumir aqui. O remap, ele pode diminuir a vida útil do motor, se ele for focado em performance. Qualquer veículo focado em performance, você tem a diminuição do tempo de vida útil do motor. Por exemplo, motores sobrealimentados para performance, ou seja, quem tem motor turbo para performance. Esses motores, eles vão ter uma durabilidade menor do que os motores sobrealimentados, mas de uso civil, uso normal. Esses motores turbo que tem aí, que em tese, são motores que os mecânicos, eles já estão dizendo que eles têm uma durabilidade menor do que os motores aspirados. Porque é motor sobrealimentado, tem mais peça para quebrar. Mas tudo em tese, porque ainda, assim como os motores com injeção direta, ainda tem muita especulação em cima disso, só teremos certeza daqui a uns 10 anos. Mas o remapeamento, quando é focado para performance, ele vai diminuir a vida útil do motor, não é prejudicar. Ele vai diminuir a vida útil do motor, porque a performance é o foco. No que a gente fala aqui, no que eu propago do remapeamento, o foco é o custo-benefício. É você otimizar o motor para que ele tenha uma estequiometria melhor, uma misturar combustível de acordo com esse combustível ruim que a gente tem, e que você tenha a melhor performance com o melhor consumo de combustível, ou seja, equilíbrio. E geralmente, os remapeadores, quando você vai lá e fala com o remapeador, ele vai perguntar, qual é o seu uso da moto? Você vai falar, cara, eu uso a moto para viajar. Eu uso a moto para a cidade para viajar. Ou eu uso a moto para ir para o track day. Então, de acordo com o que você falar com o remapeador, ele vai dizer, tá bom, você usa a moto para o track day, então eu vou botar aqui, puxar o máximo que ela, o melhor que ela tiver de torque e potência. O melhor. E o consumo vai para a cucuia, é performance. Se você vai falar, olha, a moto é para a rodovia, então ele vai arrumar um remapeamento que ele possa entregar potência, torque, e economia para você fazer uma viagem segura. Se é meio urbano, com viagens esporádicas, ele vai encontrar, então, mais eficiência energética e equilibrando todos esses outros fatores que eu falei. Potência, torque, então tudo depende. Agora, não é ruim, o remapeamento sempre é positivo, porque as motos aqui no Brasil, elas já vêm de fábrica com o remapeamento muito ruim, para somente atender as leis de emissões de gases poluentes. Ou seja, 100% das motos, elas vêm com o remapeamento péssimo. É só para atender a lei de emissão de gases, não quer dizer que ela vai ser mais econômica. Tem moto, que quando você leva para remapear, ela fica muito mais econômica. Por exemplo, Harley Davidson. 100% das Harley Davidson, 100%. Inclusive, quero mandar um beijo para o Paulinho, da Garage Hand, que é um dos melhores profissionais de remapeamento, de mecânica de Harley Davidson do Brasil. E ele faz remapeamento lá, na Garage Hand, que fica em Campinas. E o Paulinho, uma vez eu fui lá, ele me mostrou todo o sistema que ele tem, todo o equipamento que ele tem. Paulinho, da Garage Hand. é um dos caras mais conhecidos, tanto em performance, porque ele transforma o Harley Davidson num foguete, quanto em deixar a moto mais eficiente. Então, todas as Harley Davidson, quando você leva para um remapeador, como o Paulinho, do Garage Hand, ele vai, dependendo da sua necessidade, ele vai deixar a moto até mais econômica e mais potente. É o que vai, todo mundo que tem Harley sabe disso. A configuração original da Harley é uma porcaria. Não porque a Harley faz isso de sacanagem, mas ela precisa atender as leis de emissões de gases poluentes. Então, tudo é horrível. Então, quando você troca o escapamento, a ponteira e o filtro de ar, aí você já vai para o estágio 2. Cara, a moto já muda, ela já fica mais econômica, mais potente, tem mais torque. Muda completamente. A Harley fica uma outra moto. E não somente a Harley, como outras motos também melhoram. Então, o remapeamento é sempre para o melhor. Não é uma... Não é uma forma de você danificar o motor, nada disso. O remapeamento aqui, principalmente aqui no Brasil, sempre vai melhorar a performance do motor. Sempre. Mas, uma coisa que eu não falei no último vídeo, no último corte que eu fiz, quem faz remapeamento perde garantia. Comprou moto zero, já foi, levou para o remapeador, pode perder a garantia. Não vou dizer vai perder, eu falei até vai perder, não. Pode perder a garantia. Tá? Pode perder. Corre um risco de perder a garantia. Tá certo? Não... Podeurar... Não... 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 Obrigado.